Fala galera Geek, eu me chamo... Eu me chamo Nicolas E hoje estamos trazendo pra vocês mais um vídeo Lá do canal do Clark Galera, esse filme aqui, eu lembro de ter assistido, tá? Só que eu não lembro de eu ter achado ruim Eu acho que eu achei o que é bacana Eu acho que na época eu também achei interessante Eu não lembro nada do rolê Eu lembro que é com o filho dele É o Jayden É uma nave, aí eu sei que só o filho dele consegue sair Nesse não Ah, é não? É não, é esse aqui, é que o Will Smith Mano, eu não sei É não, eu não sei o nome de personagem nenhum, tá? É o Will Smith É que ele é o único que consegue matar uns bichos Porque ele é o único que vê Porque ele não tem medo E aí o filho dele vai na mesma vibe Só que ele tem que aprender Pois então, eu nunca assisti Eu pensava que era outro filme, mano Tá, então ó Lembra de Depois da Terra? Lembro, só que... Não Eu lembro, só que, cara Eu não lembro de ter achado o filme ruim Eu sei que é meio bichado Mas de todo ruim eu acho que não é não Então, ó É o pior filme do Will Smith Mas porque o filme não é do Will Smith, né? Era pra ingressar o filme dele Era pra ingressar o Jayden Exatamente É, aí... Mas, bora ver como é que vai ser a visão do Clark Só bora Aproveita e se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Deixa o like Que ajuda muito Nos acompanha na Twitch Porque o like todo dia E hype esse vídeo, galera Exatamente Então, parte pro react Então, galera Bora lá com mais a Bora a nós, velho Bora lá Em 2013 Depois de já terem se juntado E dado muito certo Em A Procura da Felicidade Will Smith Deixa eu chamar o seu filho Para estrelar em um filme de ficção científica Eu disse que eles caem numa nave Eu acho que a humanidade tem que deixar a terra Pois ela fica inabitável E indo morar em um novo planeta O problema é que nesse novo planeta Eles precisam lidar com criaturas mortais Que são cegas Mas que podem parejar o cheiro do medo Eu adoro cheiro de medo É as criaturas que são cegas Eu misturei foi tudo Pois é, tá vendo que eles caíram numa nave? Não Eu assisti Mas eles moram em nave Eles não caíram em nave, não Eles foram para a nave Will Smith é um soldado que não sente medo Então ele tem muita influência no lugar E mil anos depois da terra Pai e filho embarcam numa missão Onde acabam caindo na mesmíssima terra Que, claro Se tornou um ambiente completamente hostil Assim seria a terra se eu tivesse poderes Eu ia acabar era com tudo Bom Como seu pai ficou muito ferido após a queda O filho precisa partir sozinho Em uma jornada perigosa Para conseguir chamar ajuda Então é por isso que hoje nesse canal Depois da Terra Um filme que, de acordo com o próprio Will Smith É um grande fracasso Esse é considerado um dos piores filmes da carreira dele A observação Quem disse isso foi ele Não eu E antes de ir para o resumo Já te adianto a primeira curiosidade foda Como eu disse no início Essa não é a primeira vez que Will Smith e seu filho Trabalharam juntos em um filme A primeira vez que eles se juntaram Foi no filme A Procura da Felicidade Filme que eu particularmente adoro E tenho certeza que se fosse só por ele O J.J. Smith seria considerado um bom ator até hoje Pena que crianças crescem e outros trabalhos contam Enfim Fim da curiosidade foda Sigo Mas antes Durante todos esses anos Muita gente já me parou pra perguntar Claro que por onde você vê os filmes que traz no canal hein E muitos desses filmes são vistos por mim no YoCine O querido patrocinador desse vídeo Onde você pode ver além de filmes, anime, séries, jogos de futebol E várias e várias outras coisas que você não encontra em nenhum outro lugar Tem aqui É sério Um dia desses eu fiz um vídeo de Divertidamente E adivinha só aonde tinha o filme? No YoCine O filme se inicia com o Katai Filho do Will Smith Curiosidade foda Will Smith repete muito a palavra Katai durante todo o filme Fim da inútil curiosidade foda Somos todos Katai Bom, Katai tá narrando algumas coisas sobre a história do filme Porque é assim que todo bom filme tem que começar Narrando histórias sobre o próprio filme Isso aqui é cinema E ela explica que há mil anos atrás Todos os humanos tiveram que sair da Terra Por conta de muitas merdas que aconteceram nela Desastres ambientais, guerras, blá 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 A Terra acabou ficando inabitável E a humanidade precisava de um novo planeta para morar Então eventualmente os humanos encontraram um novo planeta Chamado Nova Prime Que logo foi colonizado por eles A coisa é que nesse novo planeta os humanos precisam lutar contra uma ameaça Os Ursa Predadores alienígenas criados especificamente para caçar humanos Esses bichos são cegos mas conseguem sentir o cheiro do medo dos humanos Com esse novo problema que pode causar a extinção dos humanos Foi criada a Força Ranger Uma unidade militar de elite composta pelos soldados mais bem treinados Mais picudos Mais cabulosos Mais cinéticos e corajosos de Nova Prime E dentre esses malucos no pedaço O lendário general da Força Ranger Sai Ferrage Nosso querido Will Smith Para bailar na bamba Você necessita uma boca de graça Ha! Ele que é um cara muito foda E é dito pelo Katai que ele é o melhor usando a habilidade fantasma Usando essa habilidade você consegue anular o seu medo E ficar completamente invisível para os ursas No presente Vemos um grupo de militares treinando E o Katai sai na frente de todos Já querendo se mostrar como bonzão Ele quer ser como papai Curiosidade foda O ator Jaden Smith Passou por um intenso treinamento físico e mental Para o seu papel em Depois da Terra Ele teve que se preparar para as cenas de ação E para retratar um personagem Que enfrenta desafios extremos de sobrevivência Mesmo assim não funcionou, né? Pois é, estão achando que só porque ele é filho do Will Smith Não teve que se esforçar pra nada? Se sim, vocês estão meio que certos Porque ser filho do Will Smith Tem lá seus milhões de privilégios Bom, a coisa é que um comandante reprova o Kitai por ele ainda não está apto para se tornar um ranja E o moleque fica muito triste Pois queria mostrar pro seu pai que ele havia conseguido ser promovido Quando o Will volta pra casa e vai jantar com a família Ele pergunta pro seu filho se ele conseguiu ser promovido E o garoto responde que não Posso ir pro meu quarto, senhor? Pegado! Senta aí! Isso aí, bota moral no moleque, Will Depois, em uma conversa com sua esposa Fai e a Raja A mulher diz pro Cypher tentar ser mais pai do Kitai E diz o quanto ele se esforça para agradá-lo E mais depois Ele vai até o Kitai e diz pra ele arrumar suas coisas Pois vai partir junto com ele em uma missão Quer se provar? Se prove agora Let's go pra missão, filhão No dia seguinte Eles estão se preparando para a missão E logo partem pra ela Durante o caminho Todo mundo está dormindo E dormindo sentados mesmo Pô, nem pra ter uma cama pra cada um aí O cara é general do planeta que eu esqueci o nome E não tem nenhuma cama O Kitai não tá conseguindo dormir E sai andando pela nave Ele entra em uma área proibida E é surpreendido por esse cara Que dá um esporro nele Por ele estar se metendo aí Ser filho do patrão é só alegria O Kitai fica muito curioso Pra saber o que tem dentro dessa espécie de jaula E o cara meio que encoraja ele Caraca, mano eu não lembro de nada disso Nem eu Eu não lembro de nada disso Eu só lembro dele saindo da nave E eu assisti, cara Lembro de nada Por cima da jaula enquanto fica explicando Como funciona o medo no corpo O moleque se aproxima demais E toma um susto com a ursa que tá presa ali O Saifer então acorda Sente que algo está errado Ordena que todos os militares se preparem E vai até os pilotos da nave Pra avisar sobre uma possível tempestade De asteroides perto deles Os pilotos dizem que a tempestade Foi pra bem longe deles Mas de repente Quando tudo parecia bem Tudo fica mal Porque uma tempestade surge na frente deles E faz a nave fritar Pra fugir dessa tempestade Mas eu tava bem limpinho, né? E o legal Assim, ele sentiu do nada, né? Os pilotos Tão olhando pro espaço E não olha nada Mas ele sente O negócio que vai acontecer Mas eu sei porque que ele sente Por quê? Porque ele é o Will O Saifer é ordena que a nave deles Entre em um buraco de minhoca E eles conseguem fugir Como a nave ficou toda ferrada Os caras buscam logo um planeta Pra poder lhe pousar Então eles encontram o planeta Mas o sistema dele Diz que aquele é um planeta Considerado impróprio Porém, como não tem outras opções Eles decidem que vão ficar aí mesmo Ele vai até o seu filho Pra dar uma acalmada nele Mas é puxado com força Após a nave levar uma porrada O que tá então Acaba apagando durante a queda E assim Quando acorda Sai andando por todo aquele estrago Vê que todos os tripulantes Estão mortos E acaba encontrando o seu pai Ha, adeus tripulantes Sabíamos que vocês iam morrer Uma hora ou outra Deu a hora dos figurantes Irem embora pra casa Mas não todo mundo junto, né? Enfim, o Saifer tá bem ferido E diz pro seu filho Pegar um sinalizador de emergência E outras coisas Que ele vão precisar Pro desenrolar da trama Após encontrar Ele leva pro seu pai E diz que o aparelho Está danificado Mas que existe outro na nave Só que ele diz pro moleque Que esse outro está na cauda da nave Que fica longe pra caramba De onde eles estão Como o Saifer tá todo na merda Quem fica com a missão De pegar esse sinalizador É o seu filho Moleque tá com a responsa na mão E se falhar Os dois vão morrer O Saifer entrega pro Katai Alguns fluidos de respiração Diz que a mochila dele Tem equipamentos Que irão permitir Com que eles se comuniquem O tempo todo E entrega sua lança Muito foda pro moleque Tudo evoluiu Pra matar humanos Mas se não vivem humanos Nesse lugar Como é que caralhos As coisas evoluíram Pra esse propósito Qual o sentido Ah E também ele revela Que esse planeta É nada mais Nada menos Nada mais Que a Terra Informação muito útil Pra quem não lê o título do filme Katai pergunta Pela ursa Que tava na jaula E Saifer diz que vai ajudá-lo A se proteger dela Caso ela ainda esteja viva Obviamente que está Porque o filme É bem previsível Depois de se despedir Do seu pai Katai sai da nave Pra começar A sua dura jornada E conseguir completar A sua missão Vamos lá Katai Confiamos em você Na verdade Eu não confio muito Porque o Will diz Que qualquer coisa Que acontecer com você Aqui você morre Mas com o Katai Acontece um monte de coisas E não dá em nada O cara é blindado Pelo pai Que manda no filme Aliás Sem querer ser chato Mas já sendo Porque o canal é meu Partindo pro lado Analítico da coisa Aqui esse filme Muitas vezes Se prolonga demais Às vezes ele Ah, isso eu concordo Isso eu lembro Pra cá pra nada Na água pra nada Enfim Deve ser isso mesmo Que o público quer ver Ver o Katai correndo Por aí pra nada Enfim O Saifer envia Vários tipos de drone Pra localizarem a ursa E depois Começa a explicar pro Katai Que as temperaturas na Terra Mudam de uma forma Bem complicada E que durante a noite Faz um frio congelante Ele diz pro Katai Que existem alguns pontos Quentes espalhados por aí Que ele deve chegar A algum deles Pra se manter aquecido Só que ele deve fazer isso Antes de cada anoitecer Após isso O Saifer analisa Seus graves ferimentos E injeta esse negócio Aí nele E depois disso Meu amigo Will Smith Não trabalha mais Ele passa o filme Todo deitado aí Como se estivesse bêbado O dinheiro mais fácil Já ganho na carreira do Will Pra não dizer Que não fez nada Will Smith Começa a lembrar Da sua filha Senshi Haiji Que se pra você Tem cara conhecida É porque ela é interpretada Pela atriz Zoe Kravitch Ela que interpretou A mulher gato Em The Batman Que se não viste Te deixo o resumo Aí em cima O Katai continua O seu caminho Andando pela terra E avisa pro seu pai A gente assistiu A vingança Em live O uniforme dele Ficou preto Então o Saifer Explica pra ele Que o uniforme Possui um tecido inteligente E também diz Que está detectando Alguma criatura Se aproximando do Katai E está ficando Cada vez mais perto A boa notícia É que é apenas um macaco Mas a Mike Katai Ataca o macaco Mesmo Will Smith Falando pra ele não fazer Então mais macacos Aparece Cercam o moleque Ele corre bastante E consegue fugir Com a ajuda do pai Que diz pra ele E ir para um rio E cara Tá doido Que o Jayden Smith Correu pra fazer Esse filme E você sedentário Não correu Na vida toda Depois disso O Katai É um que fica Muito assustado E não dá o vírus Ao seu pai Que está lhe chamando O Katai Acaba sendo envenenado Por um bicho Começa a passar Muito mal E o Saifer Diz pra ele injetar Dois antígitos Nele Com muita dificuldade O moleque consegue Só que precisa Ficar ali um tempo Esperando o negócio Fazer efeito Assim que acorda Saifer diz pro seu filho Que a temperatura Tá caindo rápido Demais E que tem menos De uma hora Pra ele chegar No ponto quente Só sendo filho Do Will Smith Mesmo Pra depois de quase Morrer envenenado Conseguir correr Tantos quilômetros Em pouco tempo Sem beber água Ou comer nada E quando seu filho Tá correndo Pro lugar seguro Isso aí Katai Corre O Saifer Continua ferrado Fisicamente E tendo lembranças Com a filha Voltando ao Katai O moleque consegue Chegar no ponto seguro E o Saifer Diz pra ele usar Um de seus inaladores Só que quando ele vai pegar Vê que dois frascos Foram quebrados E que só restam dois agora O Katai ainda mente Pro pai Dizendo que ele ainda Tem os quatro frascos Do negócio Durante a noite Que está chovendo O Katai começa A conversar com seu pai Ele pergunta como Eu acho que é pra Tipo assim O ar Não deve ser Muito Legal pra respirar Eu acho que isso daí Já é pra ajudar O pai fez Para se tornar Um fantasma O Saifer conta Que ele uma vez Resolveu correr Sozinho Acabou sendo atacado Por uma ursa Caiu com o bicho Num rio E conseguiu anular Todo o seu medo Se tornando invisível Para a criatura Com isso Ele percebeu Que o medo Era algo apenas Da cabeça das pessoas E que sentir medo Era uma escolha Assim que amanece O Katai continua Sua jornada E vemos que todos Aqueles macacos Que perseguiram ele Foram mortos Será que a criatura Responsável Por isso Que estava na nave E está solta por aí Não adianta fazer mistério Porque o filme É previsível Mas veremos Saifer diz pro Katai Ir pras cataratas E chegando lá Ele diz pro moleque Falar como estão Os seus equipamentos E suprimentos Ele não Novamente mente pro pai Dizendo que ainda possui Quatro frascos De inaladores Mas o Saifer Manda ele mostrar E ver que ele está mentindo E após isso Saifer manda o Katai Abortar a missão E voltar pra nave Só que Katai se recusa Diz que consegue Completar a missão Mesmo assim E atuando Ele nos demonstra Que realmente Deveria ter parado De atuar Em a procura Da felicidade Eu vou atravessar Eu consigo isso Com dois pais Bom brincadeiras a parte O que querem que eu diga Quando criança O cara fez melhor Do que quando adulto Barra adolescente Enfim O Katai admira muito Seu pai E faz de tudo Pra mostrar O quanto ele também É bom como ele Ele não tem expressão facial Né Ó O menino parece que nasceu Com um botox Enquanto o Esmir Ó Deve ter morrido Ó O Katai era uma criança Mas é perseguido Por essa ave gigante Aí O moleque tenta fugir Mas é capturado Pelo bicho E acorda em seu ninho Ninho esse Que começa a ser atacado Por esses felinos aí E o Katai se defende deles Após isso Ele desce do ninho E vê que perdeu A comunicação com seu pai Triste Katai Triste Então ele sai andando E andando por aí Entra em uma caverna E começa a estudar Todo o caminho Que fez e precisa fazer Assim que sai de lá Ao amanhecer Ele percebe Caraca mano É um rolê Eu não lembrava Que é um rolê Do tamanho do mundo Caraca É um rolê grande né Grande Ingere mais um De seus inaladores Katai depois Constrói essa espécie De barco Pra atravessar o rio E em um sonho Vemos ele conversando Com sua irmã Que logo manda o moleque Acordar Pois a temperatura Tá caindo E ele vai congelar Bom Ele realmente congela Cai Mas é salvo Pela águia gigante E depois de andar Mais 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 E mais Katai finalmente Consegue chegar Na cauda da nave E logo já pega Mais inaladores Pra usar O que ele também vê É que a jaula Onde a Ussi estava Bum Tá quebrada Então ele tenta falar Com o pai Mas os dois Não conseguem se comunicar E também o sinalizador Que ele tenta usar Não funciona Sem conseguir falar Com o Will Esse que está Observando por uma câmera Boa Will Teu trabalho nesse filme Foi foda Só de boinha Katai precisa pensar O que fazer sozinho E entende que vai precisar Disparar o sinalizador Bem lá em cima Daquele vulcão Durante o caminho Ele encontra um corpo Deixado pela Ussa Pra fazer com que ele Fique com medo E ela consiga Farejá-lo assim Criatura muito esperta Essa Tá se fingindo de Ussa Pra não pagar imposto Katai começa a subir Rapidamente Pro topo do vulcão E em paralelo a isso Vemos junto com o Cypher Que a Ussa Tá chegando Pra pegar o moleque E isso não demora Nada Pois ela logo aparece E ataca o Katai O moleque começa a fugir Se livra da bicha Por alguns segundos Então aproveita Pra tentar usar o sinalizador Mas logo a bicha Aparece pra atacá-lo De novo Ele leva uma porrada E fica no chão Mas começa a se lembrar Do dia em que viu Sua irmã morrer Também de algumas palavras Que seu pai lhe disse E assim como um deus Ex-máquina Altamente clichê A criatura simplesmente Não consegue pegar o Katai Porque Katai Virou um homem sem medo Parabéns Katai Há alguns segundos atrás Tava todo se tremendo de medo E agora parou de sentir medo O que uma lembrança Ou discursos motivacionais Não fazem Correto? Boa Katai E agora finalmente assim Katai inicia Contra a Ussa A super batalha final No final os bonzinhos vencem Ele usa o sinalizador Que dispara um sinal pro espaço São resgatados pelo exército Só felicidades Abraços e alegrias É na expressão desse bichinho O diretor do filme M. Night Shyamalan Foi escolhido e contratado Pelo próprio Will Smith Que sempre quis trabalhar com ele Esse diretor já dirigiu filmes Muito bons Como O Sexto Sentido E Fragmentado A ideia original do filme Era um pouco diferente Dessa versão final No original O filme apresentava Pai e filho juntos Em um acampamento Com o garoto precisando Buscar ajuda Após ambos sofrem Um acidente de carro Bem mais pé no chão Só que acreditaram que isso poderia ter potencial E resolveram ampliar Mais ainda essa ideia Colocando a trama Em um ambiente de ficção científica Will Smith deve se arrepender Demais de ter visto potencial Nisso aí E pra finalizar Sabiam que Will Smith Teve a ideia para o filme Quando estava filmando Eu Sou a Lenda? Pois é Inclusive te deixo Resuma em cima Desse outro filme Fim da sequência De curiosidades fodas Bom Depois da Terra De 2013 É considerado Um dos piores filmes Da carreira do Will Smith E realmente é mesmo Eu até gostei Da ideia da trama E só lendo a sinopse Parece que tu vai ver Um filme muito legal Parece ser bem interessante Ademais tem Will Smith É sempre bom ver Will Smith Afinal é Will Smith Tem o seu filho E eu até achei legal Algumas coisas Que o filme apresenta Só que esse é um filme Muito sem brilho E bem chato É longo sem precisar ser Chato, clichê Um filme que não tem Quase nada de original Para mostrar Não faz questão De se aprofundar Em algumas questões Que apresenta E não tá nem aí pra isso Enfim Acho que deu pra entender Que eu achei o filme Muito fraco Ele é esquecível E pela trama E pelos atores Não deveria ser esquecível Na crítica Ele recebeu avaliações Muito ruins O roteiro foi criticado As atuações foram criticadas Os efeitos foram criticados E é Os críticos não gostaram nada Desceram a madeira Com força no filme Essas notas chegam a dar dó Porque o filme é sem brilho Sim, mas também não é O demônio de filme em pessoa Nas bilheterias A coisa não melhora em nada Já que o filme foi um fracasso Ele não conseguiu recuperar Nem os seus custos Isso é bem decepcionante Já que esse é um filme estrelado Pelo Will Smith Enfim Comigo Ah, já me segue no Insta? Já comprou o videogame? É isso, é isso Se não, cuida e acelera Agora sim Comigo Ele tem um 4 Até a próxima Eu acho que é normal Esse 4 aqui Vira um 6 tranquilo 6, 7 Porque hoje em dia Mano Eu acho que a galera Mano, eu acho que a galera Desistiu Eu acho que a galera Desistiu Mano Desistiu Não precisa fazer filme Mais bom não Bota aí qualquer coisa E dá certo É, hoje em dia Tá difícil Cara, hoje em dia Hoje em dia O que mais faz sucesso É Reboot Né? Os remédios Renovação de franquia Pega uma franquia Que deu certo em 1990 Ai, repara E pega os atores As atres E tudo E tenta continuar Porque hoje em dia Hoje em dia Tá complicando A gente ganha uma franquia nova Que tenha surgido Nos últimos tempos Que tem dado certo É, não Tem Agora É, o que a gente sempre vê É o Fred Sexta-feira 13 Isso Aí já fizeram pânico O Exterminador do Futuro É Mano, pelo amor de Deus Hoje em dia É complicadíssimo É Então, já deixei Se você gostou desse filme Eu, assim Eu acho que na época Eu não gostei Eu assisti quando era criança Pois é, na época Na época Eu assisti Só que Ah, eu fui assim E tal Tranquilo Tranquilo Hoje em dia Eu acho que eu considero Esse filme Muito bom Relacionado Que a gente tem hoje Nossa Senhora Então, galera Já deixa aí Outro vídeo do Clássico Ou de outro canal Pra gente trazer aqui Pra reagir Beleza, galera É isso Até a próxima E aí E aí E aí E aí A hidden